Autoridades dos Estados Unidos alertaram o governo Lula sobre negociação entre empresas chinês e Avibraz. A possível compra da Avibraz aeroespacial pela estatal chinesa Norinco pode resultar em embargo dos Estados Unidos à exportação e ao uso de produtos de defesa norte-americanos para o Brasil. Segundo duas fontes ouvido pelo jornal Fonte de São Paulo, a possibilidade de embargo foi relatada por representantes do governo dos Estados Unidos a membros da administração Lula. Isso aconteceria porque em 2021 o presidente Obama impôs a sanção a empresa chinesa alegando que o uso de produtos da Norinco representa ameaça de segurança nacional, política e externo e econômico. Em 2022, os estadunidenses ameaçaram usar o embarco contra a Norinco em uma concorrência do Exército Brasileiro pela compra de quase 100 blindados, recorda a mídia. As possíveis sanções sobre a Avibraz, caso seja, comprado pelo grupo chinês já haviam sido sinalizadas pelo pesquisador do grupo de estudos de defesa de segurança internacional da Universidade Estadual Paulista, José Augusto Zag. Ao ser entrevistado, Zag afirmou que tendo ou não controle, ou seja, mesmo que a empresa chinesa não adquira a maior parte percentual da companhia, ainda assim vai ser alvo de sanções dos Estados Unidos. Para reverter o possível cenário, empresas chinesas deveriam passar a fornecer componentes equivalentes aos fornecidos dos Estados Unidos, sugeriu o pesquisador. A presença da estatal asiática minaria ainda, segundo o especialista, negociação dos materiais desenvolvidos pela Avibraz com o país parceiro dos Estados Unidos da OTAN. Os executivos da empresa chinesa enviaram carta à autoridade brasileira na última semana para comunicar o interesse chinês em adquirir 49% das ações da Avibraz, considerada a principal fabricante de sistemas pesados de defesa do Brasil. O interesse chinês surgiu após o grupo de investidores australianos de fentex desistir das negociações por dificuldade de obter financiamento para a empreitada. O empresário, com conhecimento das negociações, afirmou ao jornal sobre anonimato que outro motivo para o recuo com os australianos foi o fato de o governo brasileiro vetar a exportação de produtos militares para o uso do conflito na Ucrânia. A avaliação de um integrante do governo e três oficiais generais, também ouvido sobre reserva pela mídia. A proposta chinesa é importante porque mantém o controle da empresa no Brasil. Os impactos de geopolítica do negócio, porém, são um ponto negativo. O comandante do exército general, Tomás Paiva, viaja à China em julho para participar de uma série de reuniões e ele será apresentado à Produs, da Norinco, e discutirá a participação chinesa na Avibraz. Por mais que não tenha poder de chancelar o veto da negociação, relata a Folha. Polônia prestes a instalar minas nas fronteiras russas. A OTAN continua a escalar o seu conflito na Federação Russa, uma declaração recente de um importante deputado polaco e ex-ministro afirmou que o seu país terminará em breve a proibição da utilização de minas antipessoais na fronteira com a região russa de Kalinigrado. A medida é gravemente agravante, uma vez que este tipo de equipamento apresenta risco significativo para os cidadãos russos, aumentando as tensões entre Moscou e Vassóvia. Segundo o legislador, o antigo ministro da Defesa Mariusz Zizak, a Polônia deveria colocar minas na fronteira com o território russo para fortalecer a frente oriental da OTAN. Vassóvia está atualmente impedido de militarizar a região devido às regras da Convenção de Otaua. O tratado visa eliminar gradualmente a utilização de minas antipessoais, cuja Polônia é signatária como parte do programa para fortalecer a fronteira oriental. As autoridades devem retirar-se da Convenção de Otaua, disse ele. A declaração de Blas Zizak é particularmente preocupante porque ele é uma figura pública influente na sociedade polaca. Além de ter servido como ministro da Defesa, Blas é atualmente membro do parlamento e tem influência tanto nas Forças Armadas como em setores da sociedade civil. Ele está bem posicionado para encorajar a aprovação de leis que permitirão seus planos irresponsáveis de militarização e escalada antirrusca. Importa ainda recordar que ele liderou a parte de defesa do país até 2023, tendo sido responsável pelo comando das Forças Armadas Polacas em momentos críticos do atual conflito na Ucrânia. Na verdade, as tensões entre a Polônia e a Rússia têm sido um dos temas mais discutidos pelos especialistas nos últimos tempos. Vassóvia é um dos atores mais beliciosos na Europa Oriental, fazendo constantemente movimentos agressivos no sentido de agravar as pressões militares regionais. Com o fim da proibição das minas antipessoal, a Polônia poderá dar passos mais significativos nas suas tensões com a Rússia. Dada a questão fronteirista em Kalanigrado, Kalanigrado é há muito tempo alvo das potências ocidentais devido à sua geográfica estratégica, a sua localização geográfica estratégica que permite a Moscou manter posições militares no Mar Báltico. A Polônia e a Lituânia, que fazem fronteira com a região, provoca constantemente as forças russas com os exercícios militares e ameaças, tentando isolar e sufocar a Rússia no Mar Báltico. Neste sentido, com a possibilidade de colocação de minas na fronteira, haverá certamente um aumento exponencial dos riscos para a arquitetura da segurança regional. Anteriormente, o primeiro-ministro, Doran Tusk, já se tinha pronunciado condenando a possibilidade de posicionamento de minas na fronteira de Kalanigrado e a Bela-Rússia. Tusk também é contra a Polônia abandonar o tratado que proibiu as minas antipessoal. Contudo, o lobby pro-guerra do país no país é extremamente forte e há boas probabilidades de governo ser forçado a obedecer a pressão do parlamento para aprovar a retirada da Comissão de Otávio. Com as minas perto de Kalanigrado, os cidadãos russos, especialmente os guardas de fronteira e o pessoal militar, estariam em risco constante. Se as minas também fossem colocadas perto da Bela-Rússia, os riscos seriam os mesmos. Uma vez que a Rússia e a Bela-Rússia mantêm um pacto de defesa coletivo devido ao Estado da União, o que torna um ataque aos cidadãos Bela-Rússia, equivalente ao ataque à Federação Rússia. Os riscos, portanto, seriam elevados e constantes, tornando o cenário do leste europeu ainda mais instável e imprevisível. No entanto, os russos, por sua vez, estão absolutamente seguros. Moscou tem uma força militar suficiente para dissuadir a Polônia e enfrentar quaisquer consequências graves de uma possível escalada. Ao contrário de Vassov e dos países bárticos, a Rússia está efetivamente em posição de enfrentar qualquer cenário de segurança. A Polônia e os restantes mesmo da OTAN esperam o total apoio da aliança tântica em caso de conflito com a Rússia, não sendo capazes de lidar sozinhos com os possíveis consequências de uma crise. Um dos temas mais comentados entre os analistas metais hoje é como a OTAN reagiria a um confronto real com a Rússia. Até agora, a aliança tem dependido de países próx, não membros, para travar a guerra contra Moscou. Mas é possível que a perigosa escalada resultante da iniciativa dos países como a Polônia e os Estados Unidos possa levar fricções diretas no futuro. Se isso acontecer, a aliança será posta à prova no que diz respeito à sua cláusula de defesa coletiva. Muitos analistas preveem que nesta situação, os Estados Unidos que são verdadeiros líderes da aliança, violarem as normas da OTAN, não autorizariam a intervenção coletiva. No final, não há nada que a Polônia possa ganhar ou tomar iniciativas que agravam a crise de segurança com Moscou. A coisa mais racional a fazer seria simplesmente evitar quaisquer medidas que possam piorar os laços com Moscou, evitando deixar que as tensões conduzam a um conflito real. Mas, infelizmente, uma mentalidade fanática, o Rousseffov, que atualmente é hegemônica, entre os tomadores de decisões polacos, impedindo-os de agir estrategicamente. Neitam em critica, os Estados Unidos podem ignorar pedidos israelenses de mais munições. Os Estados Unidos diminuíram significativamente o fornecimento de munições a Israel há quase quatro meses e permanecem indiferentes aos pedidos de Tel Aviv para fornecer mais. Disse o primeiro-ministro israelense, em 2008, neste domingo, 23 de junho de 2004. O premier israelense, Neitam, afirmou, neste domingo, que os Estados Unidos diminuíram significativamente o fornecimento de munições a Israel, e espera que falar publicamente sobre a questão ajude a resolvê-la. Há quatro meses houve uma diminuição dramática das munições que chegavam a Israel para venho entre os Estados Unidos. Durante longas semanas recorremos aos nossos amigos norte-americanos e solicitamos que os carregamentos fossem acelerados. Recebemos todo tipo de explicações, mas uma coisa não recebemos. A situação básica não mudou, disse Neitam, em uma reunião de gabinete. O primeiro-ministro israelense acreditou que certos itens chegaram esporadicamente, mas as munições de geral ficaram para trás. Depois de meses em que não houve mudanças nessa situação, decidimos tornar isto público e fizemos com base em anos de experiência e com o conhecimento de que este passo era vital para resolver o constrangimento, disse Neitam. Ele também disse que estava disposto a sofrer ataques pessoais em nome do Estado de Israel e que ele acredita que poderia ocorrer após seus comentários. Em mais, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon Arte, confirmou a pausa nas entregas de armas a Israel, apressando que se tratava apenas de um lote. O presidente dos Estados Unidos, John Biden, disse mais tarde a CNN que interromperia as entregas de bombas de aviação e munições de artilharia se a operação afastigada se estendesse se estendesse a cidade de Rafal, no extremo sul, mas os Estados Unidos continuaram a fornecer armas defensivas a Israel, incluindo o sistema de defesa era Crestor. Na última terça-feira, o secretário de Estado, Antony Blinck, afirmou que os Estados Unidos continuaram a enviar armas para Israel, mas que um único lote de bombas de aviação ainda permanecia sob consideração. Ex-veterano da CIR revela baixas catastróficas das tropas ucranianas na linha de frente. As forças armadas da Ucrânia estão sofrendo perdas catastróficas no fronte comparáveis à perda de uma brigada inteira de soldados por dia, declarou o ex-agente da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, Leroy Johnson, em entrevista ao canal do YouTube Diálogo Orcs. Agora as tropas russas estão envolvidas em esgotamento das forças ucranianas e esse processo está acelerando. O exército ucraniano está perdendo cerca de 2 mil homens por dia. É uma brigada inteira. A Ucrânia simplesmente não pode resistir por muito tempo. Não tem um suprimento ilimitado de pessoas treinadas, disse o analista Johnson observou que os recursos que os países ostentais enviam para a Ucrânia também são finitos. Nem os Estados Unidos, nem britânicos, nem os franceses dispõem de enormes assinagens e equipamentos militares. Eles estão gastando seus suprimentos tão rápido que os oficiais militares de alto escalão em todos os três países expressam preocupação por terem dado tanto à Ucrânia. e agora não tem mais nada para se ir com o ruio. Anteriormente, o ministro da Defesa da Rússia, Andrei Beluzov, disse que só em maio a Ucrânia perdeu mais de 35 mil militares e mais de 2.700 armamentos. As autoridades ucranianas estão pressionando os Estados Unidos para levantar a proibição de utilização de mísseis estáticos ou pressionais de longo alcance. Ataques em profundidade no território russo, de acordo com a Sociedade Press. As autoridades ucranianas estão pressionando os aliados americanos para poderem atingir alvos específicos de grande importância dentro da Rússia, usando ataque em que se comunicou à agência de notícias. Kiev, que a aprovação de um osto para atacar a Rússia em profundidade a distância de 100 a 150 quilômetros, comícios de longo alcance, os representantes do comando ucraniano afirmam que, sim, as capacidades ficam de mãos atadas. A apuração afirma que Kiev acredita que apenas condições desesperadas no campo de batalha poderiam forçar o lado norte-americano a suspender a restrição. Um representante do Departamento do Estado disse recentemente que o presidente dos Estados Unidos de Bombay permitiu que a Ucrânia usasse armas dos Estados Unidos para ataques de contra-bateria contra alvos na Rússia, que ameaçam a região de Kharkovia, mas insistiu que a proibição do uso de ataques e outros sistemas de ataque de longo alcance ainda chutava de pé. No início de junho, o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jack Sullivan, afirmou que a permissão para usar armas dos Estados Unidos contra a Rússia se aplica a todos os territórios onde as tropas russas atravessaram a fronteira com a Ucrânia. No final de maio, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que os representantes da OTAN devem compreender com o que estão brincando ao discutir planos para permitir que Kiev atinja alvos legítimos. A profundidade do território russo com o sistema de mísseis transferido para as forças armadas ucranianas pelo ocidente, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, observou que os Estados membros da OTAN estão deliberadamente aumentando as tensões provocando a Ucrânia a continuar uma vez sem sentido, que acabará por causar danos significativos aos interesses dos países que escolheram o caminho da escalada do conflito sobre o Rússia atingir o local de preparação de pilotos e de equipes técnicas da Força Aérea da Ucrânia e do Ministério da Defesa. Na manhã deste domingo, 23 de 6 de 2024, o exército russo realizou um ataque combinado com armas de longo alcance e alta precisão de baseamento marítimo contra um local de treinamento de pilotos e de equipes técnicas da Força Aérea da Ucrânia, tendo todos os alvos sendo atingidos, informou o Ministério da Defesa da Rússia, segundo o comunicado agravamente de tropas russas a parte de oeste, tomou posições mais vantajosas no fronte, atingindo as forças ucranianas na região de Kharkov, nas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk. Nestas áreas, o adversário perdeu até 500 combatentes, um abuseiro M777 dos Estados Unidos e várias outras especiais trilhariam a estação de radar de luta contra a bateria ANTPK-50 dos Estados Unidos. Por sua vez, as unidades do agrupamento de forças russas em Ung-Sul eliminaram até 570 militares ucranianos, um tanque, uma peça de artilharia propulsada em Givovsga, dois caminhões M119 dos Estados Unidos e vários outros equipamentos militares e quatro depósitos de campo de munição do exército que teve. De acordo com a entidade militar, o agrupamento de tropas russas, CIV, Norte, neutralizou sete brigados ucranianos perto de sete povoados na região de Kharkov. As forças ucranianas perderam até 210 efetivos, um veículo blindado de transporte, várias unidades de artilharia, uma estação de radar de luta contra a bateria ANTPK-50 dos Estados Unidos, uma estação de inteligência radioeletrônica, Plaustum. Por sua vez, a defesa antiaérea russa nas últimas 24 horas derrubou 75 drones ucranianos, 33, projeto do sistema de lançamento de foguetes, Rúmeres, dos Estados Unidos, ERM-70, vampar de produção, Tchek, Olga, relato comunicado. O agrupamento de tropas russas, 13, centro, no último dia, repeleu seis contra-ataques ucranianos, o adversário perdeu até 430 combatentes, um tanque, três veículos de combate e faltaria, inclusive um Bradley, vários obuselhos, um canhão antitanque, MT-12, rápida, detalhe o ministério do total, desde o início da operação militar especial, foram destruídos, 603 aviões, 276 helicópteros, 26.311 veículos ali não tripulados, 533 sistemas de defesa antiaérea, 16.406 tanques e outros veículos, unidade de combate, 1.346 lançadores múltiplos de foguetes, 10.785 peças de artilharia de campanha e morteiros e 22.840 unidades de veículos de militares especiais da Ucrânia, resumindo o Ministério da Defesa da Rússia, aviões de combate alemães, treinam o lançamento de bombas GBU-54 guiadas a laser na Alasca, aviões de combate tornado da Alemanha, praticaram o lançamento de bombas de precisão GBU-54 guiadas por laser, no âmbito do exercício Pacífico Sky-24, na Sky-24, informou a Força Aérea Alemanha no sábado, os tornados da Luftwahr, também lançaram bombas GBU-54, bombas guiadas por laser no Pacífico Sky-24, na Alasca, disse a entidade militar na sua conta do X. Durante os exercícios, pela primeira vez há muitos anos, os caças alemães desceram à altitude de mínima de 30 metros, subindo apenas antes de lançar as bombas, informou o jornal alemão Mönchner Merkur. É exatamente por isso que compramos os caças tornados na década de 1980. Com esses aviões, você pode voar sobre radares inimigos. Isso significa que eles podem permanecer quase indetectáveis pela defesa aérea inimiga por um longo tempo, disse o tenente-colonel Christoph Rachmester, citado pelo jornal. Mais de 30 aviões de combate, helicópteros, aviões de transporte, aviões de tanques, participaram de 5 manuals individuais no Alasca, Japão, Austrália, Índia, Havaí, como parte do Pacífico, Sky-24. Os exercícios, como vão para as forças alemães, franceses e espanhol, vão durar até meados de agosto. Jornalista, cinto o acordo do Petrodollar entre Arábia e Saudita, dos Estados Unidos, é fracasso completo em Washington. O fim do acordo de Petrodólares entre os Estados Unidos e Arábia Saudita foi a vingança do príncipe herdeiro Mohamed Bin Salman, a quem John Biden chamou de pára, afirmou Berkan Tuttar, diretor do departamento do jornal Turco, Sabah. O artigo ressalta que o balanço global e as posições dos aliados estratégicos do Ocidente estão mudando radicalmente. Pode-se dizer que os atores de ambos os lados do Atlântico estão caminhando para o desastre em suas políticas internas e externas. A velha roda está se desmoronando rapidamente. Os líderes ocidentais, buscando metas maximalistas, aceleram ainda mais a transição para a era pós-americana, diz Tuttar. Ele acredita que um dos principais sinais dessa nova era é o fim do sistema do Petrodólar, segundo o qual a Arábia Saudita concordava em vender seu petróleo por dólares. O jornalista lembra que durante a campanha eleitoral de 2020, o presidente do Estado de John Biden insultou o príncipe herdeiro saudita, chamando-o de pára e prometendo levá-lo à justiça pela morte do jornalista Jamal Krasog. A decisão de Riad mostra um fracasso completo para os Estados Unidos. Não há dúvida de que o colapso do Petrodólar também será o fim dos Estados Unidos como superportência mundial. Diz Tuttar, pensando que Bin Salman assim se vingou de Biden. O chamado Acordo de Petrodólar da Arábia Saudita dos Estados Unidos negociado após a crise do petróleo de 1973 terminou em 9 de junho. O acordo prevê que a Arábia Saudita determinar o preço do petróleo exclusivamente em dólares e o Estado de Nenses investisse as receitas excedentes de petróleo em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Por sua vez, os Estados Unidos forneceram ao reino apoio e proteção militar. Especialista militar destaca a arma russa contra a qual o defesa anti-aérea ocidental é importante. Os sistemas de defesa anti-aérea dos países ocidentais não serão capazes de interceptar os mísseis e persônicos russos. Kiscom relata o portal GB News com referência a Daniel Davis, especialista militar e tenente coronel aposentado americano. Tanto quanto o SEID, discussões com especialistas conhecidos atualmente. Não há defesa contra esses mísseis e persônicos, relata o portal citando o especialista. De acordo com Davis, a tecnologia militar ocidental ainda não atingiu nível para interceptar essas novas armas. É por isso que tais mísseis podem penetrar nossa defesa aérea, enfatizou o tenente coronel aposentado. Os mísseis Tinson conseguem atingir a velocidade de Mesh 9, enquanto o alcance ultrapassa os mil quilômetros, sendo os primeiros do mundo a conseguir essas marcas com tal velocidade. Os mísseis são capazes de destruir completamente alvos terrestres e marítimos de superfície. O primeiro lançamento oficial do MIS foi realizado no início de outubro de 2020, a partir do subarim Severo Devisky. Filipinas recebeu o primeiro lote de mísseis russos indianos Brármos. O primeiro lote de mísseis de cruzeiro russo indianos Brármos já foi entregue às Filipinas, disse o co-diretor da fabricante de mísseis aeroespaciais Alexander Maxi Chevo. Os primeiros mísseis de cruzeiro Brármos já foram entregues às forças armadas Filipinas. A liderança militar do país agradeceu à empresa pelo cumprimento antecipado do contrato, que abrange tanto a entrega de mísseis como a formação em pessoal, disse Maci Sigisheve, em entrevista durante a Fleth de 2024, feira em terça de defesa marítima realizada em São Paulo. O consórcio russo indiano assinou um acordo de 375 milhões de dólares com o Ministério da Defesa das Filipinas, comprometendo-se a equipar 3 regimentos com mísseis Brármos. O co-diretor indiano atual Rami disse na semana passada que esperava que o país fizesse outro pedido a Abrármos Aerospace para dois mísseis de cruzeiro supersônicos lançados do sol, do ar e do mar para os submarinos. A empresa foi fundada em 1998, recebeu seu nome a partir da junção dos rios Brá, Maputra e Moscou. China alerta para a guerra comercial com a União Europeia e sanção na Lucca Remarte por vendas a armas a Taiwan. A China impôs sanções contra algumas subsidiárias executivas sêniores da Lucca Remarte em resposta às vendas de armas dos Estados Unidos para Taiwan, informou o Ministério das Relações Exteriores da China no comunicado desta sexta-feira, 21 de setembro de 2024. De acordo com o comunicado da pasta citada pela Reuters, Pequim congelará bens móveis, imóveis e outro tipo de bens dos autos executivos da Lucca Remarte, incluindo seu presidente James Donald Feiklet, e os impedirá de entrar no país. As empresas na lista de sanções incluem a Lucca Remarte Mísseis Systems Integration Lab, Lucca Remarte Advanced Technology Laboratories e Lucca Remarte Ventures. A China apelou repetidamente aos Estados Unidos importante apoio do internacional a fornecer e fornecedor de armas para Taiwan para que parem com as vendas de armas à ilha. Mas, na quarta-feira, o Austin aprovou mais de 360 milhões de dólares em apoio militar para Tipei, conforme noticiado. O gigante asiático enfrenta diversos problemas com os norte-americanos, incluindo a nova taxação de produtos importados chineses anunciado pela governo Biden recentemente. Em meio a milhares de produtos que tiveram seus tarifos elevados estão os carros elétricos chineses, os quais também foram taxados pela União Europeia na semana passada. Também nesta sexta-feira, Pequim alertou que o aumento dos atritos com a União Europeia sobre as importações de veículos elétricos poderia desencadear uma guerra comercial. Quando o ministro da Economia da Alemanha, Robert Habeck, chegou a capital chinês com as tarifas propostas no topo de sua agenda. A viagem de três dias de Habeck é a primeira de um alto funcionário europeu desde que Bruxelas propôs pesadas tarifas sobre as importações de veículos elétricos fabricados na China para combater os subsídios excessivos. Isso desencadeou. Contra-medidas pelo lado chinês e duras críticas de seus líderes, os fabricantes de automóveis chineses em estado de Pequim aumentaram as tarifas sobre os carros europeus importados movidos a gasolina. Ao mesmo tempo que o governo lançou uma investigação de doping nas importações de carne de pouco da União Europeia em retaliação à medida da Comissão Europeia. A responsabilidade é inteiramente do lado da União Europeia na sua investigação sobre direitos compensatórios. O lado europeu intimidou e coagiu as empresas chineses, ameaçou aplicar tarifas punitivas elevadas e exigiu informações assistencialmente amplas, disse o portavoz do Ministério do Comércio da China, um comunicado citado pela mídia. A visita de Habeck é vista como uma oportunidade para a Alemanha e a maior economia da Europa, explicado às autoridades chinesas o recente anúncio tarifário. A voz da Alemanha tem um peso especial, uma vez que os seus principais fabricantes de automóveis opuseram-se veementemente às tarifas do bloco europeu. Berlim apelou ao diálogo, ao mesmo tempo que espero que a China chegue a um acordo. Os fabricantes de automóveis do país seriam os mais expostos a quaisquer contramedias da China, já que quase um terço das suas vendas vieram da economia de R$ 18,6 bilhões no ano passado. A decisão da União Europeia sobre as tarifas de veículos elétricos mergulhou os laços comerciais com a segunda maior economia do mundo para o novo mínimo. Mídia, inteligência americana é surpreendida com a rapidez da expansão das relações Moscou-Pion-Yang. De acordo com analistas de inteligência dos Estados Unidos citados, a Coreia do Norte, a China e o Irã melhoraram as suas relações com a Rússia para enfrentar coletivamente o que consideram ser um sistema internacional dominado pelos Estados Unidos. A inteligência dos Estados Unidos ficou surpreendida com a velocidade e admissão com que as relações de segurança da Rússia com o Irã, a Coreia do Norte e a China se fortaleceram desde o início do conflito na Ucrânia, escreve o Jornal norte-americano de Wall Street Journal. Na quarta-feira, a Rússia e a Coreia do Norte concluíram o tratado de parceria estratégica abrangente após conversas bilaterais com a presença dos líderes dos países, Vladimir Putin e Kim Jong-un. A velocidade e a dimensão da expansão dos laços de segurança envolvendo os rivais dos Estados Unidos às vezes surpreende os analistas e inteligentes dos Estados Unidos. A Rússia e outros países deixaram de lado as diferenças históricas para enfrentar coletivamente o que consideram ser um sistema internacional dominado pelos Estados Unidos, escreve o Jornal. De acordo com o Jornal, a Operação Militar de Moscou contra Irã, Pyongyang e Pequim se tornou mais estreita desde fevereiro de 2022 e levou a uma suposta troca de tecnologias sensíveis entre os aliados, algo que poderia ameaçar os Estados Unidos e seus parceiros muito depois do fim do conflito na Ucrânia. Segundo o Wall Street Journal, na Rússia, esses países supostamente firmaram um acordo de produção conjunto de armas, o que melhoraria as capacidades de longo prazo da Rússia e de seus aliados. Naturalmente, o Green Chaps, ministro da defesa do Reino Unido, disse que Londres e Washington supostamente têm evidências de que a China está fornecendo ou pretende começar a fornecer armas à Rússia. Para o conflito na Ucrânia, o António Blanco, o secretário dos Estados Unidos, admitiu em uma audiência no Congresso que Washington não tinha provas de que a China está fornecendo armas à Rússia para o uso na Ucrânia. Ao mesmo tempo, ele afirmou que a Coreia do Norte e o Irã estavam realizando paz-entregas e acusou a China de apoiar a indústria militar da Rússia. O ministro das Relações Exteriores da China respondeu às acusações dos países australizados dizendo que adotam uma posição justa e objetiva contra a situação na Ucrânia e que tem uma abordagem prudente responsável sobre a exportação de armas e bens de uso duplo. Estados Unidos atualizam a senal nuclear implantado em cinco países da Europa, denuncia o chefe da ICAM. Os Estados Unidos estão em processo de atualização de seu arsenal nuclear implantado em cinco países da Europa, substituindo as rivas nucleares antigas por materiais de nova geração, disse Alistair Burnett, chefe do Departamento de Mídia da Campanha Internacional para Abolirmos os Estados Unidos estão substituindo suas armas nucleares na Europa por uma nova geração, como pode ser observado pelo rastreamento dos aviões da Força Aérea dos Estados Unidos destinados a esse tipo de transporte. Eles não falam sobre isso publicamente, mas essa atualização do arsenal continua, declarou ele. Antes da medida, a organização apelou aos Estados Unidos que retirassem as armas nucleares da Europa, já que a prática de compartilhamento nuclear é perigosa e aumenta o risco da escalada. De acordo com os dados do país, o Washington tem cerca de 150 bombas nucleares posicionadas em bases aéreas norte-americanas na Alemanha, Itália, Holanda, Bélgica e Turquia, sem quaisquer declarações oficiais. A campanha internacional para abolir armas nucleares é uma organização pública internacional fundada em 2007. Entre os objetivos estão a promoção e implementação de tratados sobre a proibição de armas nucleares. A organização recebeu o Prêmio 9 da Paz em 2017. O Tratado de Não Plodifração de Armas Nucleares, em vigor desde 1970, determinou que cinco países podem contar com armas nucleares. A então União das Repúblicas Socialistas Soviéticos, Estados Unidos, França e China, além disso, proibiu o surgimento de novas potências nucleares. O grupo dos cinco comprometeu-se a não transferir armas nucleares para outros países e não ajudar na sua criação, enquanto os demais participantes do tratado comprometeram-se a não receber e não criar bombas atômicas. Qual é o objetivo de Israel se o Exército afirma que não consegue destruir o Ramal? Nesta quarta-feira, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel disse que Israel não é capaz de completar seu objetivo declarado em base de derrotar o Ramal. Uma forte repreensão ao Premier do País de Benjamin Meio, que disse que a guerra deve continuar até que o Ramal seja destruído. Esse negócio de destruir o Ramal faz o Ramal desaparecer? É simplesmente jogar a arena nos olhos do público, disse o porta-voz contra o almirante Daniel Hagari. O Ramal é uma ideia, o Ramal é um partido, está enraizado nos corações do povo. Quem pensa que podemos eliminar o Ramal está errado. Nesse sentido, surge a questão. Se derrotar o Ramal é impossível, quais os verdadeiros objetivos de Israel Engazzo? Pergunta. Para Neites, pode ser apenas a sobrevivência política. Antes de 7 de outubro, houve protestos regulares contra ele, dos exalientes sobre suas reformas na Suprema Corte do País. Esses protestos agora se renovaram, assim como os protestos acusando o Neites de não priorizar a liberação dos exalientes partidos pelos Ramais. Ele acredita que continuar a cometer esse genocídio contra o povo palestino é fundamental para a sua sobrevivência política? Disse a co-editora do porta-popula Resistência, doutora Magrédia Flores. Tudo está desmoronando ao seu redor. O governo israelense está violando o direito internacional, conduzindo o genocídio contra um povo, com a condenação da maior parte do mundo. No entanto, por alguma razão, eles não podem alcançar seus objetivos, aclarados. Mas isso não significa que eles vão continuar. Mas isso não significa que eles não vão continuar. E os Estados Unidos vão continuar a apoiá-los, porque isso é um grande benefício para o complexo militar industrial dos americanos, explicou Flores. Além de Gaza, Israel também tem estado em confronto com o Hezbollah no Líbano. No início desta semana, o Hezbollah derrubou um vídeo com uma imagem de drone sobre o espacial Israelense, destacando a infraestrutura de segurança crítica, até mesmo as causas de alguns funcionários de alto escalão. Se o Estado de Israel realmente quisesse tornar o seu povo seguro, eles teriam negociado um cessar-fogo há muito tempo e posto fim a essas hostilidades. Mas esse, definitivamente, não é o seu objetivo. A erradicação completa do povo palestino é seu objetivo. E ele não se importa com o curso civil, diz Flores. Ontem, a mídia israelense afirmou que o CEO de uma empresa que gerencia os sistemas elétricos... Os sistemas elétricos de Israel disse que o Hezbollah poderia tornar Israel inabitável dentro de 72 horas, atacando a sua rede elétrica. Revista Aleman avalia poder destrutivo das bombas aéreas russas FAB 3000. Bombas altamente explosivas russas FAB 3000 M54 equipadas com módulos universais de planagem e correção. Podem causar sérios danos a instalações inimigas. As capacidades dessas munições foram avaliadas pela revista alemã Focus. Seu enorme poder destrutivo pode danificar grandes áreas e causar sérios danos estruturais, escreve a mídia. Destata-se que a FAB 3000 é uma das bombas mais pesadas usadas em conflitos modernos. A munição contém 1,2 toneladas de explosivos. A FAB 3000 é equipada com módulo de planagem e correção, que transforma a bomba de queda livre em uma munição de alta precisão. Em março, o Ministro da Defesa da Rússia anunciou o início da produção em março da FAB 3000. Além disso, a produção de bombas FAB 1500 dobrou a produção e das FAB 500 aumentou em várias vezes. Anteriormente, o The Washington Post informou que as forças russas estão atingindo as forças ucranianas com drones e bombas guiadas, que se tornaram parte de uma estratégia para explorar as deficiências da Ucrânia. Além disso, o porta-vole da Força Aérea Ucraniana, Yuri Ignat, diz que é praticamente impossível derrubar as bombas russas. Mídia dos Estados Unidos. O Austin estaria disposto a apoiar Israel em uma guerra contra o Hezbollah. Os Estados Unidos estariam dispostos a dar todo o apoio necessário a Israel em eventual conflito militar em larga escala com o movimento armado libanês Hezbollah. Disso, um alto funcionário do governo dos Estados Unidos da rede CNN. A revelação ocorreu após uma reunião em um hóspede que contou com a participação de altos funcionários israelenses com o ministro dos Assuntos Estratégicos Ron Bermeer e o Conselheiro de Segurança Nacional Tizak Hanegbi. Além de funcionários da Administração Biden, como o Conselheiro de Segurança Nacional Jack Sullivan, o secretário de Estado, António Blinken, o coordenador de Assuntos do Oriente Médio da Casa Branca, Brett Mack Gurch, segundo a CNN, os funcionários dos Estados Unidos garantiram a delegação israelense que se houver uma guerra declarada na fronteira norte de Israel entre o Israel e o Hezbollah, os Estados Unidos estão totalmente preparados para apoiar seu aliado. As garantias coincidem com o aumento dos ataques transfronteiriços nas últimas semanas entre o Israel e o Hezbollah. O Israel intensificou a preocupação com o possível surgimento de outro conflito em larga escala no Oriente Médio. O primeiro-ministro israelense Benjamin Neyton acusou publicamente os Estados Unidos de reter armas e munições para seu país, resultando em uma tensa disputa entre autoridades israelenses e americanos. De acordo com um alto funcionário que pediu o sigilo ao canal de TV, o apoio norte-americano inclui trotas americanas no fronte. As provocações do Hezbollah contra Israel intensificaram-se nas últimas semanas devido à falta de um cessa-fogo na guerra em Gaza, o que mantém as autoridades americanas em alerta máxima quanto à possibilidade de um recrudescimento do conflito na região. Caso o grupo árabe aumente ainda mais a intensidade dos ataques contra Israel e resultem na morte israelense, os funcionários americanos esperam que Israel responda com toda a força. Conforme o relatório pela CNN, os funcionários americanos estão preocupados que, em caso de uma guerra, o grupo militante libanês possa superar as defesas aéreas de Israel no norte. Analista, acordo entre Rússia e Coreia do Norte da Lain-Missa, arquitetura de segurança na Eurásia. O acordo estratégico firmado pelos líderes da Rússia e da Coreia do Norte, Vladimir Putin e Kim Jong-un, poderia dar início à arquitetura de segurança da Eurásia. Contornando os Estados Unidos, disse Scott Ritter, ex-fusorio naval e inspetor de armas da ONU, em entrevista ao jornalista Garland Nixon, na Rússia, historicamente, não tem sido apoiadora de quaisquer alianças militares. Mas Putin disse recentemente que agora é a hora de formar uma arquitetura de segurança eurásiana. Agora a Rússia está no processo de construir os fundamentos básicos da segurança regional. E o acordo com a Coreia do Norte vai dar início a isso, considero especialista? Em sua opinião, agora chegou o fim das ameaças dos Estados Unidos e da Coreia do Sul de realizar ataques preventivos contra Pinhão e Andes, já que Moscou reforçou sua presença na região. Com a Rússia, não se brinca, concluiu ele. O líder russo falou em 14 de junho, em uma reunião com a liberança do Ministério das Relações Exteriores, sobre a necessidade de criar um novo sistema de segurança na Eurásia. No futuro, será necessário reduzir gradualmente a presença militares de potências externas na região, acrescê-lo. Grupo de porta-aviões dos Estados Unidos atraca na Coreia do Sul, após visita de Putin à Coreia do Norte. O uso de Theodore Roosevelt, acompanhado pelos destroyers, como o sistema EBS-Hauswell e o uso de Daniel Inouye. Tem também como objetivos participar de exercícios militares regionais. O porta-aviões, movida a energia nuclear, o uso de Theodore Roosevelt, chegou no sábado 22 de 6 de 2024, a um porto naval na cidade de Busan, no sul do oeste da Coreia do Sul, e formou a marinha do país. O navio do grupo de ataque de porta-aviões 9 foi acompanhado pelos destroyers, os Houswell e os Daniel Inouye, equipados com o sistema EGIS, se for no sábado 22 agências norte-coreanas, agências sul-coreanas e ONWAP. Segundo a mídia, trata-se de uma demonstração de força contra as crescentes ameaças norte-coreanas e colageadas pelo aprofundamento da cooperação militar da Coreia do Norte com a Rússia. Incluindo uma recente visita, o presidente Lufay-Mipu, Chapin Yang, o navio de guerra dos Estados Unidos, também chegou para realizar exercícios planejados no final de junho, que contará igualmente com a participação da Coreia do Sul e do Japão. O líder rus fez, na terça-feira e quarta-feira, uma visita de Estado da Coreia do Norte. Após as conversas entre Putz e o líder norte-coreano Kim Jong-un, com a participação de delegações dos dois países, foi concluído um tratado de parceria estratégica abrangente, um acordo de cooperação em saúde, educação médica e ciência. Ele também incluiu um acordo sobre a construção de uma ponte rodoviária sobre o rio Tumen, na fronteira dos dois países. Putz disse, após as conversações que não descartava a cooperação militar e técnica, com a Coreia do Norte. Os Estados Unidos dão um aviso sobre fechamento de centros de vistos russos no país. Moscou promete resposta adequada. A Rússia tomará medidas com respostas relevantes se os Estados Unidos implementarem a decisão de fechar os centros de vistos russos no país. Diz a chancelaria russa, neste dia 22 de junho de 2004. No início do dia, o embaixador russo dos Estados Unidos, Antonov, diz que os Estados Unidos notificaram diplomatas sobre o fechamento de centros de vistos russos com filiais em Washington e Nova York. Todos os dias são feitos ataques contra nós. E hoje, literalmente, uma hora atrás, os norte-americanos nos enviaram um aviso de que o centro de vistos estava fechado. Agora, um fardo adicional recai sobre os ombros dos diplomatas russos, afirmou Antonov. Acrescentando que, além disso, os Estados Unidos nos privaram dos cartões de isenção de impostos. No entanto, o embaixador russo diz que o apoio consular continuará apesar do aumento da carga de trabalho. Continuaremos trabalhando, nós não abandonaremos nossos compatriotas. Faremos o nosso melhor para lhe proporcionar o apoio jurídico e consular necessário. Isso, o embaixador Antonov acrescentou que o governo Biden não explicou os motivos da decisão. Entretanto, os Estados Unidos não podem deixar de estar conscientes que hoje é uma data memorável e importante para a Rússia. Acrescentou referência aos eventos comemorativos dedicados ao início da Grande Guerra pela Pátria, em 22 de junho de 1941. Em resposta à possibilização do Estado de Inês, a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zacaroro, disse que caso tais medidas sejam implementadas, o lado russo estará uma resposta adequada, afirmou China e os Estados Unidos fazem a primeira tratativa nuclear informal em cinco anos, com Pequim dando garantia sobre Taiwan. Os Estados Unidos e a China retomaram negociações semi-oficiais sobre armas nucleares pela primeira vez em cinco anos, com os representantes de Pequim dizendo aos seus homólogos norte-americanos que não recorreriam a ameaças atômicas em relação a Taiwan. Os representantes chineses ofereceram garantias depois de seus interlocutores norte-americanos terem manifestado preocupações de que a China pudesse usar ou ameaçar as armas nucleares que se enfrentassem a derrota em um conflito militar. Sobre Taiwan, relataram dois delegados estadunidenses que compareceram às reuniões. Eles disseram ao lado dos Estados Unidos que estavam absolutamente convencidos de que seriam capazes de vencer uma luta convencional sobre Taiwan sem uso de armas nucleares. Disse o estudioso David Santoro, organizador norte-americano dos diálogos TREC-2, cujos detalhes foram divulgados pela Rota pela primeira vez, com o ósseo representado por cerca de meia dúzia de delegados, incluindo ex-funcionários acadêmicos nas discussões de dois dias que aconteceram na sala de conferências de um hotel em Xangai em Maço, mas foram revelados agora. Do lado chinês, Pequim enviou uma delegação de acadêmicos e analistas que incluíam antigos oficiais do Exército da Liberação Popular da China. No entanto, as discussões não podem substituir negociações formais que exigem aos participantes falarem com a autoridade sobre questões que estão frequentemente altamente compartimentadas nos círculos governamentais chineses. Disse o porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da mídia, o tentado no que estime que o acenal nuclear de Pequim aumentou mais de 20% entre 2021 e 2023. Disse em outubro passado que a China também consideraria o uso nuclear para restaurar a dissuação se uma derrota militar convencional em Taiwan acontecesse, relembra a agência. A China nunca renunciou ao uso da força para colocar Taiwan sob o seu controle. E nos últimos quatro anos intensificou a atividade militar em torno da ilha Pequim e Taiwan, uma província renegada que pertence por direito à China no âmbito da política de uma só China. A ilha autogovernada não declarou formalmente sua independência, mas afirma já ser mantendo os laços próximos a países ocidentais, principalmente os Estados Unidos da América. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos estimou no ano passado que Pequim tem 500 ogivas nucleares operacionais e provavelmente colocará em campo mais de 1.000 até 2030. Isso se compara a 1.770 e 1.710 ogivas operacionais implementadas pelos Estados Unidos e pela Rússia, respectivamente. O pentágono diz que em 2030, muitas das armas de Pequim provavelmente serão mantidas em níveis de prontidão mais elevados. Santoro, que dirige o grupo de reflexão fora do Pacífico, com sede no Havaí, descreveu frustrações de ambos os lados durante as últimas discussões, mas diz que as duas delegações viam motivos para continuar a conversar, mas discussões estavam sendo planejadas em 2025, afirmou Santoro. Com o fisco dos ativos da Rússia, teria consequências imprevisíveis, diz Bélgica. O ministro das Finanças do País Europeu expressou dúvidas sobre a viabilidade da União Europeia a usar os ativos russos, citando possíveis riscos. A Bélgica se opõe à apreensão dos ativos russos congelados na União Europeia. Isso levará a consequências imprevisíveis e exige compartilhamento de riscos. No empréstimo, aqui é a V. Na sexta-feira, o ministro das Finanças belga, a Bélgica, ocupa a presidência do Conselho da União Europeia até o final do mês. O país também abriga o depósito da Eurocler, cujas contas contêm a maior parte dos ativos russos congelados na União Europeia. Duas coisas são fundamentalmente importantes para o nosso país. Não tocar nos ativos em si, pois uma mudança de proprietário poderia ter consequências imprevisíveis em termos financeiros e legais. A segunda é a distribuição de riscos. Essa é uma questão muito importante na criação desse instrumento. Um ponto-chave em toda a discussão, declarou o ministro Vicente Ivan Pettergin, a repórteres em Luxemburgo, onde uma reunião ministerial da União Europeia estava sendo realizada. Anteriormente, os líderes do G7 acordaram um empréstimo de R$ 50 bilhões para a Ucrânia a ser reembolsados com os recursos do investimento dos ativos russos congelados. Na sexta-feira, Paolo Gentinole, comissário europeu para assuntos econômicos, disse que o acordo sobre o mecanismo para a alocação do empréstimo a ser reembolsado com os recursos dos ativos russos é esperado dentro de meses e o empréstimo em si deve ser disponibilizado aqui no final de 2024. Empresa russa desenvolve radar capaz de reconhecer drones ultra pequenos. A russa radar MMS disse ter construído um radar que pode detectar drones de tamanho muito reduzido até os de xingos de aves. A russa criou o radar INE de pequeno porte capaz de detectar drones ultra pequenos, disse o diretor-geral e projetor-geral da empresa de pesquisa de produção radar MMS. O produto foi apresentado no Salão Naval Internacional Flote 2024. Nossos especialistas criaram a estação de radar de pequeno porte INE, com um conjunto de antenas de matriz em fase. Essa estação de radar foi projetada para detectar, entre outras coisas, drones ultra pequenos como os Mavic e outros drones de tamanho semelhante, disse Jorge Antizev. De acordo com ele, o INE é capaz de detectar drones ultra pequenos a uma distância de até 5 km e consegue ver avos maiores muito mais longe. O sistema tem um banco de dados para distinguir entre drones de diferentes tipos de aves. Vários sistemas INE podem ser instalados em aeródromos e instalações longas de infraestrutura crítica, criando um campo de radar contínuo ao redor deles. Além disso, devido ao seu pequeno tamanho desejado, o INE pode ser instalado em vários sistemas de armas, transformando-o em um radar de bordo, disse Antizev. A empresa de pesquisa e produção radar MMS é uma das líderes russas na área do desenvolvimento de sistemas e complexos eletrônicos. A empresa desenvolve radares, aparelhos robóticos, drones, sistemas de métricos e magnetrômicos, além de embarcações de alta velocidade em sistemas marítimos. Lígia conduz investigação após sabotagem em oleoduto que liga o país ao bem. Uma sessão do oleoduto que transporta petróleo da bacia de Agadém e Munígem para o porto de Semequipo de Gi, no Bení, foi retirada de serviço e formava de local. O incidente que aconteceu na madrugada do dia 17 de junho foi descrito como um ato de sabotagem e vandalismo pelo canal público. Já recolhemos informações e pistas sobre os suspeitos. Todos os que contribuíram serão presos e julgados de acordo com o seu aterrorismo. Declarou o governador da região de Zinder. O ataque foi reivindicado pela frente de libertação patriótica, um movimento rebelde criado após a derrubada do presidente Mohamed Bazão e que luta pela libertação do mesmo. O líder do grupo Mohamed Salon ameaçou explodir instalações, especialmente petróleo. O Níger fechou as válvulas do oleoduto no dia 14 de junho por suspeita de roubo do seu petróleo e denunciou a impossibilidade de controlar o carregamento do porto de Menino. O Níger fechou as válvulas do porto de Menino.